Larga de problema hoje, meu polícia aqui, hoje tô indo pra casa Larga de problema, ó Me deixa Vai-te embora com a fé de Jesus Deixa Deus te usar Tô invisível, tô invisível Tô invisível Delico o premotor Tô invisível, tô invisível, Deus é mais, Deus é mais, Deus é mais Ela falou pra favela inteira Que tá louca e toda beada Ela botou de estado no zap E o zinco que acaba com ela Deixei eu falar Hoje a tropa de perna, safada, ela quer leitada Leitada, ela quer leitada Leitada, ela quer leitada Ela falou pra favela inteira Que tá louca e toda beada Ela botou de estado no zap E o zinco que acaba com ela Deixei eu falar Hoje a tropa de perna, safada, ela quer leitada Leitada, ela quer leitada Leitada, ela quer leitada Ela chefe na cara, ela quer leitada Leitada, ela quer leitada Leitada, ela quer leitada Leitada, ela quer leitada Ela chefe na cara Hoje a tropa de perna, safada Hoje a tropa de perna, safada Ela quer leitada Leitada, ela quer leitada Leitada, ela quer leitada 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 Tchau, 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 tchau.